Temos aqui o perrego, que já está temperado desde ontem, ficou aqui 24 horas com salsa, com alecrim, tomilho, pusemos um bocadinho de pimenta preta, vinho, limão, louro, cebola e alho e ficou 24 horas. Agora vamos passá-lo para esta travessa para temperarmos com sal, com mais um bocadinho de pimenta, vamos-lhe pôr um bocadinho de cominhos, um bocadinho de açafrão da Índia e crevinho e orégãos. Agora já pusemos os temperos todos e então agora vamos deixar marinar 2 horas. Depois vai para a grelha e vamos pô-lo na grelha a assar. O perrego está assado, vamos virá-lo para o outro lado e vamos pincelar com um molho de ervas aromáticas, com salsa, com loureiro, tem tomilho e tem alecrim. Vou arranjar uns boletos, que é a altura agora dos cogumelos, o cogumelo é muito suculento e então harmoniza muito bem com o perrego. Vou pôr azeite, alho na frigideira e vamos só umas pedrinhas de sal. Vamos pôr também a grelhar umas batatas cozidas com casca, que eram feitas antigamente no campo, quando as pessoas iam pajeira, valgam as batatas de casa frias e era para aquecer na grelha ou no campo. E vai-se juntar também o espargado, o espargado é mais amargo, como a castanha também, que dá um adocicado ao prato e toda a junção faz um prato ótimo. O borrego está pronto e vamos empratar então. Se quiser experimentar este ou outros pratos tradicionais do Valdecoa, venha ao lagar e e vai virg nos vai agfêndert. E vai virg nos vai agfêndert. E vai virg nos vai agfêndert. E vai virg nos vai agfêndert.